O quão estás farto das pessoas confunderem um contrabaixo com um violonção? Acho que isso é só teu André que confundes. Não sou eu confundo. Há muita gente confundem. Não, não. O pessoal com... O violonção é um com... Mas Alex, tu és um master danoso. Vou adaptar isto. Pronto. Um contrabaixo é grande. Vou adaptar isto. É uma visão óptica. É uma visão óptica. Quem está de cara contrabaixo normalmente tem uma cabeça mais pequena. Ou é mais pequena. Relampada. Relampada. Ou adapt mal air. Que é uma das línguas que uma das nossas convidadas fala. É relampada ao contrário. Adapt mal air. Acho que a gente devia mudar todo o conceito e colocar isto tudo ao contrário. Porque às vezes a gente sai daqui completamente do avesso. É verdade. Nós vamos começar com o vinho. Para que conste isto é quase meio-dia. Ainda nem é meio-dia. Portanto, isto é sempre coisa séria. Este é o último episódio desta segunda temporada. Portanto, vejam lá. Nós fazemos isto sempre uma semana. Todos os dias. Beber às 11 da manhã não é nada fácil. Mas, torna-se muito mais fácil quando tem convidados exuentes. Como os que tenho aqui. Pedro Tenten. Ou Ordeb. Metmet. São dois. NLM. Metmet. Ricardo Dígas. Odrassir Saeed. Odrassir Saeed. Odrassir Saeed. Odrassir Saeed. Odrassir Saeed. Tudo assim meio árabe, parece. Tem um aspecto marroquinho. Desenho vizinho. Pronto. E Diana Duarte. Anaíde Ethraud. 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 Aceito o desafio de beber vinho a estas horas. E por estarem aqui, do nosso estúdio. O Duarte. Temos ali o Duarte que trouxe um vinho maravilhoso. Uma vinho maravilhoso. Vem de volta de peixe, Duarte. Eu logo é que não gosto de vinho. Isto é melhor que um carro, por acaso. Ok. É um vinho além de gente. Fiz questão de trazer a caixa preferida da Diana Duarte. Sem saber. Sem saber. Muito bem. Estamos a adorar. E vai um brinde. Um brinde à barreiriga. E ao Duarte. E à relampada. E ao estúdio. E ao estúdio, não é? Claro. E ao André. Isto hoje é um 31, não é 21. Não é, não é? Ai, ai, ai. Por falar em números. Vamos logo fazer a pergunta mais chata. Para nós, para despacharmos com estas coisas dos Covid e não sei o quê. Vocês tinham a sensação, no início deste ano, que 2020 era o ano? E por acaso teve uma sensação disso. E ela estava diretamente ligada a isso. Pois foi. E eu já fiz férias este ano. Sim. A gente conseguiu viajar este ano. Não é? É verdade. Vocês participaram no Festival Termómetro. Foram até a final. Sim. E por acaso o Dias estava a dizer, olha, eu vou levar a minha mulher e as filhas e aproveitamos e fazendo... Olha, boa ideia. Fui mesmo a calhar. Ele teve esse feeling. Faz uns dias de férias. Sim. Dias. Dias. Mas o ano estava a começar muito bem para vocês. Tanto como banda, mas também a nível individual. Alguém. Claro. E esse era um ano em grande. Muitas atuações. Não se quer se ia dar conta de todas. Mas... Sim. Aconteceu isto. Parou. Sim. Eu ia tocar no Porto dez dias antes de ser decretada a quarentena obrigatória. Mas, sinceramente, está a ser um grande ano. Continua a ser. Sim, continua. Porque as viagens que eu não fiz para fora, pessoalmente, fiz para dentro. Boa. E resolvi muitas coisas, procurei muitas coisas, fiz música nova. E há qualquer coisa de muito bom em não podermos andar tanto de um lado para o outro. Porque as pessoas estão... Quando as pessoas vão ver o teu concerto agora, tu sabes que é porque elas querem mesmo ir e estar ali. Por isso, para mim, continuou a ser um grande ano. E o Tentei fez trinta este ano? É pá. É lá. Aos trinta do Tentei. Aos intes. Justificamente aos trinta do Tentei. Entraste nos intes, foi? Fico nas talsas quando penso nisso. Sim, eu ainda estou nos intes. Não é? Nos intes. Ninguém tem int 5 anos. Eu acho que a culpa é do 21 mesmo. Sim, exato. Ele passou do 19 para o 21 e o 20. Não, nem percebeste. Está sendo do ano, 2020. Estudo 21. Isto é um trocadilho agora. Não sei. Muita numerologia aqui a acontecer. Não é. O 21. O ano será o 21 e não é o 20. Eu acho que é isso. Não gostei disso. Não sei. É uma coisa dos números, não sabe. E a numerologia é uma coisa séria. Não é? É. E por falar do Estúdio 21, vocês, tu Diana e Pedro, já tiveram experiências aqui no Estúdio 21? Não sei se tu já tiveste aqui a experiência. Eu já tive. Espero que boas. Ótimo. Sim, exato. Já agora podemos falar um pouco da vossa experiência aqui. Porque, de certa forma, o Estúdio 21 é um call de encontro para vários músicos. E a Diana e o Pedro já estiveram envolvidos no Funk Together, um dos projetos aqui do Estúdio 21. Na qual, um dos últimos, tu estavas em grande. Estavas ali na percussão. Estávamos a desengrar. Estavas ali nos colhos ali a chocalhar a malta toda. Não, foi uma adrenalina do que caralças. Foi surreal, não foi. Foi surreal, não foi. Foi. Com palpitações e tudo. O que é isto? Eu acho que nós... Play the funky music. Play the funky music. Neste último, pá. What the fuck? Foi incrível. Alexandre, eu quase queria que tu dissesse esta é a voz. Eu posso fazer isso por ti. Esta é a voz. Ohhhh. Esta é a voz. Não, eu, por acaso, queria falar um bocadinho sobre o Estúdio 21. Estás à vontade. Força, força, força. Traga um livro de reclamações. Já tive cá. Fui em um workshop de um pianista. Deixe-te lembrar, Alex. Como é que ele se chamava? John Patrick. John Patrick. Birningen. Grande amigo meu, velhote, mas... De outra geração, queria dizer. Mas o Estúdio 21 já tem um aluno... Já veio de cima para baixo, não é, Alex? Sim. Já havia reuniões destas, que era no outro. Não era o Estúdio, que era... Uma pena. Era do papá. Era do papá. Era do papá, do Alex. Já vem de muitos. Goes back, way back. Bem, já estou aqui, já. Estou a sinalizar aqui a cota, não é? Cota 40, cota... De baixo para cima, de cima para baixo. De cima para baixo. E já havia essa reunião. Aliás, quando eu entrei naqueles estúdios, na PN, já havia antes de eu entrar. Que era... Muitos músicos que vocês conhecem por aí, cantores, internos, passaram por ali. E, entretanto, é que ele veio descendo, descendo, descendo. E agora? Obviamente, o Estúdio 21 está... Está muito mais... Era do DNA da série. Exato. O DNA, exatamente isso. Exatamente. A escola, com a loja de música... Estas fitas que estão aí atrás de aí, são de lá de cima. Exato. Sim, sim. Estas bobinas aqui. Aliás, às tantas na volta, se formos a ver bem, às tantas uma dessas bobinas deve ter uma gravação de eu a praia. Bastantes, às tantas. Portanto, desculpem lá, eu já tenho Estúdio 21 há muitos anos. Exato. Vocês ainda estão a começar nisso, mas já tenho há muitos anos. Era o ano da graça de 1943. A loja de música e a escola e o estúdio é que estavam, assim, divididos em parcelas, isto é? Era assim. Em polos diferentes. Era assim, senhor. Em polos diferentes. Mas agora, pronto, está como deve ser. O meu pai abriu uma escola em 85. Então, ouçam lá. Depois, em 88, começou a trazer representações de marcas de instrumentos musicais. Exatamente. E então o gajo vendia os instrumentos na escola, no andar de cima. Exatamente. Que era na casa dele. Exatamente. Portanto, tinhas a garagem, entravas, a porta da garagem era a loja, depois descias para a cave era as salas de aulas e o estúdio de gravação. Pois é. E ele depois fechou a escola, fechou o estúdio, ficou com a loja, abria aquela loja no centro comercial do Bom Jesus em 97. Exatamente. Epá, e as coisas foram... Foram andando. Meia história. E reabrimos a escola na Pena. Tu, nessa altura, Ricardo, foste nosso professor. Sim. Quando nós entramos com o momento da Rock School. Exatamente. Exatamente, lá em cima. Agora, o estúdio 21, ou a Emily, ou o que querem chamar, foi responsável, se calhar, por eu estar aqui. Nomeadamente o pai do Alex, que abri portas. Foi uma espécie, uma espécie disso, porque existe também aqui um professor também, que é o formador, que é o José Pereira, que é o baterista. Também começamos juntos lá, com o Juan Pestana, que também participa. Vocês tocavam na Camarie Aurora. Exatamente. Nós fomos diretamente de um estúdio para a televisão. Isto não é brincadeira, é? Não era para o YouTube, era para a televisão. A gente já tem essa situação. Uma salva de palmas então para o padrinho da música aqui. Claro que sim. Um dos padrinhos. Atenção. Não vamos abrir coisas. Senão isso só leva relampadas lá fora. Mas atenção com o YouTube não é assim. Estamos a fazer isto para o YouTube. Atenção. Eu não estava a falar sobre essas situações. Claro que sei. Claro que sei. Hoje em dia é muito melhor. Já temos vinho aqui dentro. Também não havia nada. Em cima da minha tábua eu tenho que morrer. Atenção. É outras situações. É outras. Tem que falar duas relampadas. E fica aqui a dica. Fica aqui a dica. Por falar no Funk Together. Diana tu também estiveste envolvida no projeto do Funk Together. Fizeste um. Acho eu um dos episódios. Estou a falar dos episódios primeiro. Fiz um. Fiz um. Fiz um. Fiz um. Qual foi a música? Não sabe. Não. Nada. Eu ia cantar na música também. Marvindade. What's going on. Ok. Boa. Boa. E depois estiveste envolvida no Funk Together. Concerto. Sim. Como é que foi toda esta experiência? Queres falar? Como é que foi a sensação de estar a partilhar palco com, neste caso, outros 19 músicos? Que é uma coisa diferente. Acho que é uma coisa mal pensada. Porque já que o estúdio é 21 e havia 20 músicos... Faltava eu. Faltava eu. Faltava eu. Eu queria abrir o lugar da câmara. Era o 21. Eu queria participar. Sim. Não, mas foi uma experiência incrível. até porque foi um momento raro de congregação a nível nacional. Tínhamos o Buda Guedes, tínhamos o Gonçalo Santos. São Tumos. São Tumos. São Tumos. São Tumos. São Tumos. Pelo menos já os conheci e são pessoas que eu gosto muito. A Alex. Pronto. Para mim foi maravilhoso poder partilhar palco com eles. E podermos também criar alguma coisa juntos. Quebrar um bocadinho aquele misticismo da insularidade, sabes? Sim. Sim. Normalmente os outros vêm de fora para cá. Digo eu, madeirense de gema. Nasci dali em Alvalade. Mas... Mas já tens a madeira no coração. Já tens alguma coisa contra o Sporting e o quê? Oi, oi, oi. Não, é bom gosto. O futebol não entra aqui chamado, muito derrumpado. O futebol não entra aqui chamado, muito derrumpado. O futebol não fica... Mas... Esse estado... Lampiano... Não vamos falar de estados, não é? União da Madeira, está bem? Vamos concentrar-nos na União. Exato. Eu sou da seleção nacional. Mas, pá, para mim foi maravilhoso porque normalmente os de fora vêm para cá e são contratados para dar um concerto ou para fazer uma atuação e depois vão-se embora e os de cá vão ver. Com sorte, conversam um bocadinho com eles depois do espetáculo. Aqui não. Houve aquela sensação de homogeneidade. Nós, eles e poder partilhar um palco com pessoas assim... Respeito mútuo, não é? Sim, principalmente o respeito mútuo porque mostra-te que alguma coisa tu tens que estar a fazer bem. É. Muito bem. Para seres respeitado, além do respeito que tens pelas pessoas. Isto foi uma semana surreal. Até pessoalmente devo dizer que estava a entrar em parafuso mas num bom sentido. Porque acontecia tanta coisa ao mesmo tempo que não sabia para qual é que me ver era. Não era? Não te sentiste assim um pouco? Sentia, sentia. E estávamos todos cagados porque parecia que o coronavírus já estava cá e foi mesmo no fim de ano. Foi o último grande evento antes do corona. 28 de Fevereiro, 29 de Fevereiro. Foi para aí e foi no fim de amanhã, 28 de Fevereiro e nós tivemos o Muzico, que eu não vou dizer quem foi hoje. Que teve que ouvir. Não, não, não. Que estava connosco. Que teve que ouvir. Que teve que ouvir. Que teve que ouvir. Não é isso. Mas o Muzico tocou, fez os ensaios connosco e tocou no concerto e depois do concerto o gajo pediu-me desculpa porque achava que não tinha estado muito bem no concerto, que estava desconcentrado e que não se estava a conseguir concentrar na cena e perguntou-lhe, E fizemos aquele grande festão e depois fomos para casa. Vocês? Sim. Eu disse fomos no plural, não é? Estamos a falar de todos, não é? Claro, exato. Mas aquilo de facto foi uma experiência a repetir. E vai ir a repetir, certamente. Sim, vai repetir, sim. E há um documentário que ainda está para ser editado, sim. Foco aqui no André. A André está sempre ali... Em breve, em breve vai ser isso, certamente. Mas antes de entrarmos na situação, no elefante, em todas as salas, que é o Covid e a quarentena e tudo mais, vocês estiveram mesmo no Festival Termómetro, foram até a final. Como banda flor, quais diriam que são as diferenças entre a capital e o Funchal? De público, de energia, antes do concerto, backstage... O que é que têm a dizer sobre isso? Diriam que é outra liga, ou nem por isso? Sim e não. Eu diria que sim, eu diria que sim. Sim e não. Mas é a minha opinião. Mas diz, diz, diz. Força para... Só diria que sim, que é outra liga. Mas porquê? Eu acho... Ah, pois? Não, prefiro não... Porquê? Não vais ofender ninguém. Não, não vou. É que, olha, manda a tua deca. O que é a tua deca? Eu acho que foi um festival e a gente não gostou-me a partilhar o backstage com outras bandas, porque quando a gente toca aqui somos só nós, não estamos com outras pessoas. E lá foi um festival e eu gostei muito mesmo da partilha do backstage e do ambiente, de conhecimento com o pessoal que estava lá e eu acho que a gente aprende sempre qualquer coisa quando partilhamos conhecimento com outros artistas. E para mim isso foi bastante possível. Aqui não acontece porque tu quase não há festival e a gente só toca título individual. Foi nesse sentido. Como dirias que foi a tua experiência, Ricardo, lá na capital? Existe um... Obviamente que, tocando mesmo na ferida, existe uma diferença, senhor, que tem a ver com as músicas originais. É isso. Lindo! Sim. É isso. É isso mesmo. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Este Covid veio realmente na parte da cultura, da dita cultura, uma parte musical, pôr as coisas talvez no seu lugar. e a grande diferença, Flor, ou a Diana é representante disso mesmo, que eu estou cá principalmente pela música dela e ela está cá se calhar por causa disso mesmo também. Assim, portanto, por exemplo, o Funk Together, abaixo disso artisticamente não há nada interessante, posso dizer, para subir a esse nível, ou o nível de Lisboa, ou de Madrid, ou de Londres, ou de Porto, a malta tem que ser muito autêntica e isso está reservado aos músicos, mas principalmente aos artistas, quem está lá à frente do palco, tem que ter essa, ou arranjar essa mecânica dinâmica nas suas vidas para compor, fazer canções e é aí que vai haver realmente esse nível vai lá para cima e é aí que vamos chegar com equiparados. Não tem a ver, às vezes, com a execução do instrumento. Sim, 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 sim. Não tem muito... Isso eu digo que é uma burocracia que é preciso fazer, mas a autenticidade é neste momento, isso sempre será o grande motor da cultura ou, neste caso, da música. e para realmente o estatuto musical, o estatuto cultural, ou fazer alguma coisa de jeito, tem que passar para a originalidade. Isso cá, não há volta a dar. Diriam que faltam mais criadores do que propriamente músicos. Exatamente, exatamente. E acho que a música é muito abrangente, mas em vez de reproduzir, falta mais isso para criar a base. Isso está na esfera do... está na esfera não. Está no centro do entretenimento. Obviamente, quando a gente fazemos música também, pensamos nisso, mas a parte essencial é realmente a criação. Ser realmente autêntico, ou original, ou os adjetivos, ou se nomes que querem chamar. Por acaso vi ontem uma entrevista no YouTube do Domingos. Ajuda-me, Alex. O baixista do... Domingos? É Domingos, se não me engano. O baixista do Capitão Fast. Ah, o nosso estagiário João é que conhece a parte atrás para a frente. E ele diz lá umas coisas super importantes, que o conselho que ele deixa... E realmente eu... E eu me reproduzo nas palavras dele, ou reproduzo as palavras dele. Pá, a música não... Ninguém morre se fizer uma música mal. Claro, claro. Isso é um bocado daquela história que estávamos a conversar ontem, André. Mais vale... como é que era? Mais vale feito do que... Do que mal feito. Do que mal feito, sim. Tem que ser por tentativas. Ah, sim. Se não ficar hoje bem, amanhã de certeza vai ficar bem. A atitude e a curiosidade há que tem que prevalecer. Claro, claro. Será sempre... Garantido. E pronto. Respondendo novamente à tua pergunta isso. O que faz a diferença entre Lisboa ou Outra, ou lá fora, é realmente aquele festival do Tremondo. Para mim foi um orgulho estar a acompanhar ela, no sentido em que... Estava... Acho que tínhamos uma boa performance. Oi, pá. Oi, oi. Uma excelente... É verdade. Uma excelente... Cancionista. Sabe compor. Sessão letrista. Eu costumo dizer, só espero estar na altura de interpretar o que vai na cabeça dela, ou no ouvido dela, e dar o melhor. E a flor é mesmo muito original, não é? Muito original. E aquelas bandas... É bem que temos flor, a flor na madeira. Exatamente. E essas bandas estavam lá... Ah, já está ficando calor. Muito bem, eu gosto. E essas bandas estavam lá. Essas bandas estavam lá. Realmente, pronto, só para terminar, têm um factor de originalidade muito forte. Já muito profissional até. Com aquela pretensão, a roçar a pretensão, nós fazemos esta música. E quero que vocês gostem desta música. Nós compomos assim. Nós sentimos a música assim. E isso faz com que todas as performances lá, até à banda convidada, que era original. Muito forte. Muito interessante. E pronto. Falta realmente na madeira. Talvez o Estúdio 21 possa ser o promotor disso. Porque não. Um festivalzinho de músicas originais. De bandas e de artistas. Eu acho que passava para estudo... Se for preciso me dar o nome para 31... A madeira é um jardim e a flor é um jardim também. Tem um jardim musical dentro de si. Qual é o teu parecer nesta temática em si? Falta mais flores na madeira. O meu parceiro nesta temática. Parceiro. Ah, parceiro. Florão Jardim de ouvidos bem abertos. Hã? Eu acho que o que falta verdadeiramente na madeira é... Sim criadores. Sim originalidade. Mas o conceito-chave aqui é critério. Porque nós sendo uma ilha turística, acabamos por cair no desespero. De parte a parte. Um hotel de cinco estrelas que contrata duos e homens com backing tracks ou mulheres. Não devia existir. Porque nós somos uma ilha turística e há desespero de parte a parte. Há desespero no hotel que quer forçosamente ter sete dias de música ao vivo por semana. Uma pessoa de cada vez. E há desespero da parte do artista que se sujeita a cachês e a tempos de atuação desumanos. E acho que enquanto não houver mais critério nós caímos no risco de... Aqui fala-se muito de chamar sempre os mesmos cá na madeira. E eu respondi de forma sincera e não me arrependo e vou reforçar a minha resposta. Ah, tu achas que és sempre chamada. Eu não sou sempre chamada. Eu sou chamada muitas vezes. Mas eu trabalho para isso. O trabalho está lá. A medicação está lá. E acho que essa coisa de sermos todos iguais não é bem assim. Porque há todo um investimento de composição, de escrita da letra. E tudo isso tem que vir de algum lado. E eu sou uma pessoa... Vou agora justificar a minha vida boémia com o trabalho. Mas eu preciso de viver. Claro. Eu preciso de viver para ter material de criação. E se eu não tiver esse tempo para viver, se eu, por exemplo, tiver que trabalhar num... Numa área qualquer. Seja um restaurante, seja uma loja de roupa, seja uma biblioteca. Se eu tiver que trabalhar num sítio onde eu me desligo do meu lado criativo, eu vou estar em tempo morto para depois criar. As pessoas... As pessoas que realmente querem fazer disto de vida e que levam isto tanto a sério. E que aqui ainda têm que fazer outras coisas. Acho que... Pois. Apesar de tudo, é um bocado uma questão de perspectiva. Porque tu podes usar isso como material também. Mas, sinceramente, aqui na Madeira, acho que se houvesse mais critério, obrigávamos uns aos outros a ser melhores. Esse critério que falas parte de quem? Dos próprios músicos. E dos promotores. E dos promotores também. Essencialmente dos promotores. Mas seria de ambas as partes ou estás a falar que esse critério tem que partir de quem? De ambas as partes. De ambas as partes. Porque o público, por exemplo, as pessoas falam do público não educado. Mas temos, por exemplo, um Estúdio 21, a Barreirinha, que trouxe... Um relampado. Pronto, desculpa. Desculpa, desculpa. Neste caso falo a nível musical, que trouxe montes de bandas desconhecidas ao público madeirense. Montes de projetos completamente índio que supostamente não pegam aqui. Não passa nas rádios, é isso? Exato. E eu assisti a casas cheias sempre que lá fui ver os concertos. Portanto, não há público ou não há exposição suficiente para se criar um público? Boas. E eu acho que passa um bocado por aí. Porque quando eu falo de critério, não estou a falar de pimba, clássico, rock, não. Estou a falar de boa e má música. Falando na sua execução. Não estou a falar em mais nada. Porque eu acho que há lugar para tudo e eu adoro cantar tudo. Aliás, quem acompanha o meu percurso na quarentena sabe que eu realizei um sonho ao tocar o Taras e Manias. E gostava de falar dessa sequência, mas podes... Não, é isso. Eu acho que há espaço para tudo, desde que seja bem feito. Eu acho que nós vivemos um sonho. Nós temos o prazer de chamar a isto um trabalho. Sim, sim, sim. O mínimo que nós podemos fazer é respeitar isso. Eu vou cantar. Eu faço o meu exercício. Eu tomo o meu ducho. Eu perfumo da cabeça aos pés. Eu visto aquela roupa que me vai fazer sentir mesmo bem. É como se fosse um primeiro encontro. Tu vais conhecer um público e o público vai te conhecer a ti. E se tudo correr bem, vocês vão se apaixonar um pelo outro. Toda a gente devia ter este tipo de amor por aquilo que faz. Seja um bibliotecário. Lá estou eu com as bibliotecas. Mas um bibliotecário, seja um técnico informático. Toda a gente devia ter este tipo de paixão por aquilo que faz. E quando eu vejo pessoas a, entre aspas, tomar isso por garantido e a desperdiçar isso, entristece-me um bocadinho. Eu sublinho a parte do ter paixão pelo que se faz. Porque realmente, eu acho que ser músico, não me interpreta em mal, mas é capaz de ser o trabalho mais fácil do mundo. Quando se gosta. Exato. Não, porque repara isso. Exatamente. Quando se gosta e quando não se está a fazer fretes. Porque a verdade é essa. Ah, mas há. Ricardo. Ah, claro que sim. Bem, pode-se nunca... Tem que falar umas relampadas. Mas a gente se come em tudo. Aliás, podes fazer uma analogia... Não queria entrar por aqui, mas... Mas acho que para seres um bom músico, tu não precisas de ser um exímio tocador. Não. Não precisas. Tu tens de ser um gajo fixe, tens de chegar cedo aos teus compromissos e tens de saber as tuas partes. Acho que é isso. Por que é que estás-me a descrever, Alex? Eu não percebi o que é que ele disse. Desculpa. Estavas a descrevê-lo. É um bocado isso, por sério. Às vezes, das coisas que mais me impressão me faz, e eu digo isto, porque já presenciei muitas vezes na primeira pessoa, porque essa sala onde vocês estão agora sentados, isto é uma sala de ensaios também. E eu já tive montes de malta aqui a ensaiar. E vejo que às vezes há pessoas que chegam aqui para os ensaios e que não sabem o que é que vão fazer. E acho que a cena morre muito por aí, percebes? Sim, sim. A vontade de tocar com pessoas vem quando as pessoas sabem o que é que estão a fazer, não é? Sim, Alex, o que tu estás a falar é uma coisa que os músicos às vezes não conseguem distinguir. E o tomar por garantido? Ah, são três anos. Não, não, não. É fácil, é isto? Se calhar... É isso. É um bocado... Eu acho que não sabem distinguir entre a parte romântica da música e a parte pragmática. A parte romântica é só quando existe o palco. A gente trabalha e pensa a hora e meia. Realmente é um sonho e a gente sente, obviamente, tocar música para as pessoas. Ou ensaiar, ou o que seja, fazer música naquele é um momento muito especial. Mas toda a volta tem que ser trabalhada para isso. A tua vida normal tem que ir... Claro, tem que ir de encontro sempre. Sempre. É isso. É esse sonho mesmo. Há uma parte pragmática, e é isso que a Diana estava a falar, muito forte. Quer dizer, ao longo dos anos, quando o músico vai se apercebendo disso e vai evoluindo... Aliás, aqui é uma escola, não é? No fundo, essa responsabilização já deve ser dada na escola de música, não é? É preciso praticar e ter essa parte pragmática. E, obviamente, para chegar, diria o sonho que é tocar num palco durante uma hora, ou 45 minutos, ou meia hora, ou uma hora e meia. Mas até lá é preciso ter um pragmatismo bastante forte. E tê-lo desenvolvido, desculpa, isto é mesmo muito importante. Porque eu acho que é isto que distingue um virtuoso de um gajo genial, que é ter o pragmatismo tão desenvolvido e tão ativo nas tuas células que tu nem precisas de pensar... Porque um virtuoso é tecnicamente fantástico, mas quando tu preparas a técnica de uma forma tão intensiva e tão extensa, quando chega a hora do concerto, tu não precisas pensar... Ah, agora vou fazer aqui uma voz de peito. Não, tu tens o conhecimento em ti, tu confias nesse conhecimento... Memória muscular, diria-lhe. Sim, e tu... Sim, e tu... Sim, e tu... E simplesmente sai. É uma coisa... Não, eu costumo dizer que a criatividade pratica-se. Aliás, a criatividade pratica-se. Aquele momento da inspiração, a gente não sabe quando é que ele vai aparecer. Agora, a criatividade pratica-se. Isso cá, sem dúvida. Preciso dizer, sei lá, vamos lá ver profissões do momento. Sei lá, vamos... O jogador de futebol. O jogador da bola. Profissões de momento, da ação do momento. Sim, sim, sim. Performance. Performance. Ele tem que pegar na bola e fazer truques e pôr, sei lá, como é que chamamos, aqueles pinos do outro lado. Quer dizer, os treinadores têm que realmente potencializar a equipa com estratégicas e armadilhas para que aquela criatividade venha ao de cima. Porque é tão aleatório um jogo de futebol, vocês estão a falar de bom, que ele tem que arranjar momentos para ultrapassar certas dificuldades ou coisas inesperadas que acontecem na música. Mesmo que ela seja ensaiada com... Nós temos que ter a capacidade de fluir isso. Mas, no fundo, é fluir. Como, sei lá, como respirar. Isso é um tudo do músico, não é verdade? Cantar como respirar. Frank Sinatra, não é? Está vendo? Ouça, Dias. Não, mas é verdade. É um brinde ao Dias. É um brinde ao Dias. É um brinde ao Dias. Eu sou inspirado. Eu sou assim. É a realidade, não é? Olha, desculpa. Não estou inspirado. Eu sou assim. É um brinde. Sou um gajo naturalmente iluminado. Eu... Não. Por acaso, ainda não me veio a inspiração. É o que lhe estava a falar. Eu treino estas coisas. Estás a vendo? Claro que sim. Eu pratico estas coisas. Eu adorava que vocês um dia ouvissem uma conversa ao telefone entre Dias. Ui. É lindo. Às tantas, ele começa a dizer... Estamos a falar de um concerto. E ele diz, não sei o quê, porque os planetas têm que estar alinhados. E eu, sim. Saturno. E ele, sabes? E eu, então não. Skyrocket. E ele, que modo é este? E eu, Dórico. E eu só digo Dórico porque normalmente é o Dórico. Às vezes a gente telefona, ele atende e diz, que modo é este? Este é o Jónio também. Pronto. Sim. Não faço ideia. Agora não faço ideia essas coisas. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. A gente, às vezes, tem conversas sobre nada e sobre tudo. Isso. E há aqui também uma certa confusão entre Saturno e Neptuno também. Sim. Que é a música de entretenimento com a música de concerto, que é uma coisa diferente. Por exemplo, isso é uma... Às vezes não há uma distinção. E há uma pequena distinção, que é preciso ser feita. Há mecanismos próprios para que essa música, quer dizer, tenha critérios. É isso que estava a falar. É isso. A música original, o critério é o público que gosta ou não gosta. Não há outro critério. Ou as pessoas pagam um bilhete para eu vir ou não. Ou vão ao concerto ou não. Na música de entretenimento já não é bem assim. Já é um requisito do promotor que quer que faça uma animação. E isso, o que é que está aqui um bocado em jogo? Há uma parte do negócio. Eu não gosto muito desta palavra e digo que é o comércio. O comércio. O comércio. Ou ao comercial. Portanto, a música que se passa nas rádios, por vezes, não é se estivais como fazem. No Barreirinho, o Estúdio 21 traz músicos, diria, da Índia ou do Blues ou da música de culto. Não está à procura desse negócio. Está à procura da música e depois... Oxalá que isto dê um pequeno comércio para eu abastecer os pedais para a Pai de Terra ou para encher o frigorifo lá em casa. Já é claro. Agora, essa parte desse critério do entretenimento, estavas a falar da hotelaria, é uma coisa muito... É um mundo já diferente. Porque já... Não é diferente. É outra face. Porque a música... Costumo dizer que a música é 24 horas. Neste momento, está uma loja aberta de música. Se calhar não há ensaios de manhã. Às 8 da manhã. Sim, sim, sim. Mas alguém está a fazer música. Às 3 horas da manhã, está a trabalhar um... pá, um disco joker numa música de dança eletrónica. Não é um passaduto de discos. Isso é outra coisa. De canções. E também do... Agora e selector. Selector, claro. Mas está variado para o entretenimento, sabe? Para aquela situação. Enquanto com... Sei lá... Um... Sei lá... Um tio Miranda, eu diria... Não sei se eu gosto. Pi-pi-pi-pi-pi-pi. Espera. Vais voar umas relampadas. E... É como estou a dizer. A música é 24 horas. Neste momento estamos aqui, esta hora... A produzir uma coisa para ser feita ou transmitida à noite, às 8 ou às 13. Sim, sim, sim. Portanto, o que quero dizer? Há... Da mesma forma, existe vários tipos de desaguações ou de desaguar a cultura musical. Pode ser num entretenimento, pode ser na composição, pode ser na originalidade. E isto... Estes critérios todos... É difícil... Não se pode pôr tudo no mesmo saco. Tem muito que se diga. Tem muito que se diga. Tem muito que se diga. E às vezes confunde-se uma coisa com outra. Ou faz uma confusãozinha. Isto é um poeta. Não é poeta nada. É verdade. Uma coisa que nada me confunde e não me confunde de tudo é que vocês são todos apaixonados pela música. Por exemplo, olha... Isso é um poeta. Não tem tem. Mas... Pedro... Pedro, tenho uma pergunta para ti neste caso. Duas. Primeira pergunta, Pedro, é... O vinho está bom? Ótimo, mate. O vinho está do caralho, se for. E a segunda pergunta era... Eres aquele putchat que batia com as canetas nas mesas durante... Sempre. Eu ainda sou... Não sou hoje. Ele ainda sou. Eu quase estou a bater assim a mão na minha perna. Sempre soubeste que querias enverdar por esta área? Não, não. Mas... Acabou por acontecer. Acabou por acontecer. Eu... Pá, acabei de assumir o segmento. E foi plena de não ter a oportunidade de fazer um secundário relacionado com a música. Na minha altura, penso que não havia essa oportunidade. Hoje em dia já encaminhei alunos para isso e fico bastante satisfeito com isso. Sim, porque és professor também. Tu ensinas. Sim. Há 11 anos. Professor, eu tentei. Professor, eu tentei. Professor, eu tentei. Professor, mate, mate. Mate, mate. Existe o toque-toque agora, não é? É certo. Estás forte. Estás forte. Estás muito forte. É engraçado que o Fernando também é um pouco assim, progressivo. Tem. E depois há os tuc-tuques também, não é? Existe. E os tic-tocs e coisas assim. Havia um filme, desculpem, que era... E eu sempre... Pronto, lembro-me sempre disto porque eu sou mega fã dos clássicos de cinema em português. E claro que agora que estamos numa entrevista, não me estou a lembrar do nome do filme. Mas o Tentão, quando o conheci, eu só me lembrava daquele filme que é... Ele conhece a menina Tentão. E o Vasco Tentão diz... Tentão, Tentão! Ou será o António Silva que diz... Tentão, Tentão! Parece um tambor! E depois eu conheci o Tentém, Tentém! Tentém, Tentém! Tentém, Tentém! Toca tambor! E isso para mim foi... Incrível! Foi mágico! É incrível! Já te confundiram por Brasileiro. É porque as pessoas têm a preconcepção que só os Brasileiros é que têm jeito para... Não, mas passo por estrangeiro muitas vezes. E ficas caladinho, talvez. Sim, sim. A pessoa começa a falar inglês comigo e eu respondo... Tento responder a inglês. Of course! Não, mas estava a dizer... Eu acabei de assumir o segundo e entrei em Economia em Lisboa. Mas estive lá há dois meses e... O que é que aconteceu nesses dois? Ele traz mal as contas! Ele traz mal as contas! Ele traz mal as contas! Insert coin! Insert coin! Não! Pois... Pó! Insert coin! Não me estava a dar... Muito bom! Magnus! Não me estava a dar... Não, não vou... Não me estava a dar... Mas tu já ficavas mas que tu eras aluno do gabinete, não eras? Sim, desde os 8 anos que eu frequento o gabinete e agora dou aulas lá... Nas aulas no conservatório! Já no conservatório, claro! Mau! Com muito gosto! Eu adoro dar algo de ficção! Adoro! Quem foram os dos professores no gabinete? Olha... Foi o... Foi o Eduardo Fernandes! O Eduardo! Ok! Grande camarada! Manda um abraço para ele! Beijinhos! Oh Eduardo! É melhor abrir a segunda garrafa que só! Não! Pois é! Pois é! Mas pronto! Foi isso! É! Olha o pragmatismo! Ah! Estou tão descontraído! Vá! É para tocar o quê? É! E depois dos dois meses... Novas vidas! Não! Vim ter a educação musical na Madeira! Foi uma oportunidade que surgiu porque também não estava a adaptar o facto de estar longe da ilha e também longe da música! Pá! E tirei a educação musical! Licenciatura e mestrado! Comecei a dar aulas logo no segundo ano que estava na licenciatura! E fui por aí! E depois... Já agora! Aproveito para fazer um agradecimento público que é o Ricardo Dias! Porque sinto que... Ela acabou por ser o meu promotor... Na música aqui! Olheiro! 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 Errão pessoal! Grando olheiro! E grande olheiro! E ele percebe! Ele bem ele percebe! Logo! Se sim ou não! Será que ele percebeu-me quando batias à porta? Tens uma piadinha muito engraçada aqui... quando é que sabes que um baterista está a bater à porta? Quando a batida aumenta? Foi por aí! Foi por aí Ricardo... Dirias que... Ouviste o bater dele e... O Pedro é um... não vai chorar agora vai chorar já conheço o Pedro há muitos anos muitos anos muitos anos ele tem portanto o ouvido musical dele ou o talento expressa-se isto é sabem aquele por acaso se conhece havia um baterista cá na madeira óbvio, tocou a bateria por óbvio mas era um excelente jogador de golfe o João eu jogava às sete, eu jogava a bilhar e o Pedro tem tudo o que é instrumentos de membros para se expressar aliado ao ouvido porque ele tem um ouvido muito bom porque aquele não repararem, uma bateria não dá dó nem ré até pode dar até ele dá ele consegue perceber que tem um excelente ouvido aliado a um virtuosismo técnico que é muito bom ele consegue reproduzir qualquer coisa que tu desafias sabes, nós temos aí um episódio de factura ele tem jeito deste pequenininho pronto ele já se acabou disso, Alex e tem essa já não, mas a verdade é essa é que nós não tínhamos take-list e o Gonçalo virou-se para mim e disse assim olha, sabes quem é que dá uns toques? o outro em quem e eu disse tá bem, vamos vou falar daquele jeito aquele jeitinho é que eu já tinha visto o Pedro a tocar o vibrafone mais do que uma vez realmente se então há vontade com o vibrafone aqui com um teclado é quase a mesma coisa o gajo safa-se e o cabrão surpreende mas ele tem uma coisa não se ofende não se ofende não é um lgf não é um lgf ele tem uma coisa também muito boa que está assim cada vez mais todo aquele background da teoria musical não é a formação musical eu sei que é a teoria musical que é outra coisa está a vir ao de cima ele consegue realmente descrever uma partitura percebe o que é uma nota e isso parece que não essa parte burocrática só potencializa e eu digo parte burocrática que é realmente às vezes uma burocracia mas é preciso saber mesmo e eu falo por mim que eu tenho que ir às vezes aquilo que eu aprendi teoria musical tenho que ir a certos cadernos e fazer investigações mesmo online de youtubers na biblioteca virtual ou biblioteca biblioteca novamente novamente arranjar uma biblioteca da relampada mas é isso o Pedro é isso e já que estamos a falar estamos a falar uns dos outros tu já estiveste envolvido em vários projetos em várias bandas também na Flor mas também com o Tiago quem é o mais chato de trabalhar? a Diana ou o Tiago? ah, se calhar a Diana se calhar a Diana sim mesmo a Diana, claro porquê a Diana? porque tu achas que a Diana isto é tudo um face que a gente está a fazer aqui que lá fora já não grama-se nem um bocadinho sabes porquê? então eu sou muito chata porque e eu acho que isto é a pior característica que eu tenho eu trabalho por instinto trabalho muito por instinto diz, diz diz mas se calhar tem a ver pelo facto da Diana fazer-me uma senhora genial exatamente claro e tentar passar para nós as ideias dela não vale a pena está já despedido não isto também fica bom fica também um modo para o Tiago para começar a a ser mais chato a compor o Tiago o Tiago o machetice o deixares de cenas Tiago desculpa Tiago deixa de cenas Silvan deixa de cenas não mas eu sou eu sou realmente não diria chata diria chata não vocês têm o bip não têm que depois podem dizer uma chata de merda não há bip é que é edgy é mesmo edgy bom então sou uma chata de merda porque eu trabalho ficaes a procura de cenas é isso não eu trabalho por instinto como tu bem sabes por acaso estou rodeada da minha equipa isto é maravilhoso eu não digo equipa não são as pessoas que trabalham para mim mas são as pessoas que trabalham comigo isto convenho isto passa para o teneiro ainda bem ainda bem que me estás a falar nisso porque eu vou fazer um pequeno à parte que eu acho que é absolutamente fundamental eu trabalho por instinto isto significa que eu não preciso de fazer 50 ensaios ou de ver o trabalho das pessoas há uma coisa que me acontece aqui nas entranhas quando eu vejo alguém tocar as borboletas também também às vezes é o vinho não estou brincando dá-se-me uma relampada no coração gostei da relampada relampada acontece algo dentro de ti sim e eu sei que é com aquela pessoa que quer trabalhar porque o que eu faço basicamente é horrível para eles eu tenho esta noção eu chego ao ensaio por exemplo nós íamos tocar pós desconfinamento o grande regresso sim o grande regresso fiz uma pronto marcámos um ensaio e tal e eu tinha temas novos e o que é que eu fiz? cheguei ao pé deles e disse olha eu tenho isto e eu faço o loop e eles ouvem e depois o Dias disse mas o que é que queres? eu disse eu sei que quero um baixo e tentei não quero vibrafone quero bateria e imagina eu disse qualquer coisa estranha tipo uma orgia entre os entre o supermassive black hole dos muse e e eu disse qualquer coisa e o Neptuno sim pronto não, não, não o Neptuno foi eu penso que sim Urano 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 Uranos irmãos Uranos irmãos estamos aqui reunidos estamos a ser incrível e eu peço-lhes estas coisas porque eu sei que a minha música será tão boa quanto melhores forem as histórias que eles tiverem para contar é por isso que eu não gosto de escrever uma música e cantá-la logo a seguir porque ela ainda é egoísta ainda é para mim ok a música para mim é o vestido e eu sou o cabide portanto eu tenho que chegar ao cabide primeiro o meu o meu o meu objetivo não é mandar bocas a ninguém nem escrever olha-me quase e agora sou uma mulher triste não mas isto normalmente vê podes passar por isso sim mas enquanto eu estou a passar por isso eu não canto o tema eu acho mas é que gostava tocar nessa cena sabes e tocaste sim mas é que gostava tocar nessa cena dessa letra porque realmente dizes já tens flor podias chamar outro nome penso assim então se ganhava umas patacas a mais Flores podres Urtiga 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 mas isto é muito interessante flor de sal flor de sal flor de sal cove flor cove flor cove flor cove flor cove flor esta mas isto é muito interessante da tua parte como artista de não cantares os temas quando estás a passar por aquilo que te fez escrever a música mas sabes porquê porque quando eu estou a cantar é para mim e um músico ela passa eu tenho que me transbordar para chegar não só a mim mas aos outros e quando eu ainda estou muito absorvida nesse sentimento é egoísta eu estou a ser o vestido e eu tenho que ser o cabide eu acho sinceramente quando quando tu dás a tua música as tuas canções a nós ou a mim ou ao Pedro o meu objetivo é entrar no teu universo e não potencializar e ela explica o propósito da música usa ninguém usa ninguém usa a história mas eu acho que o José eu tenho uma coisa eu tenho este este exemplo esta analogia não sei se é engraçado mas é há um grande músico está numa entrevista desculpa mas eu tenho de dizer isto há um grande músico está a ser entrevistado e há aquela pergunta célebre sempre isto é um excelente pianista ele disse e pá quais são as tuas maiores influências uma pergunta e ele dá a volta e disse e pá tenho as influências que toda a gente tem mas eu depois eu volto a insistir mas qual é realmente a tua influência eu disse e pá já te disse não tem as influências normais de qualquer pianista dos pianistas dos anos 40 50 60 eu vou-te dar um exemplo mas quando eu faço a minha música eu não penso nesses pianistas eu vou-te dar um exemplo por exemplo os babéis não vêm dos babéis tu já me contaste ok por exemplo a Diana quando faz a sua música o instinto que ela está é da vivência pessoal não de outros músicos e eu acho que a música dela exatamente sim ou da vivência que ela tem no dia a dia pode contar uma pequena história se olhar de uma maçã que de uma experiência exatamente e eu acho que as músicas dela as pessoas revêm-se revêm-se e isso é o objetivo de uma canção ou do sei lá do Carlos T das letras do Carlos T ou do do Passarinho nasceu o Passarinho enquanto estavas na esteve exatamente mas o Passarinho é uma homenagem ao real Passarinho que em este momento ela tem essa história e eu acho que é uma das grandes mais valias ou mais valências para a música música de canção costumos dizer é essa é quando o artista consegue pôr as suas experiências na música e ir a um encontro porque nós humanos somos todos iguais aliás somos um bocadinho diferentes uns dos outros mas estamos metidos em certas parteleiras e eu sou mais parecido com aquilo ou tenho senão a gente não sei lá tenha-se um canal de televisão só para nós ou um filme só para nós mas temos gostos incomuns vivências incomuns e é só explorar isso vamos fazer aqui uma cena sim que ele já está a perceber o que é que eu vou fazer a seguir e já está a mudar de conversa calma eu não mudei de conversa eu quero dizer publicamente que tu eu já te conheço tu estavas a sentir que ia para aí não vamos mudar ainda de conversa eu trabalho por instinto e estes senhores isto é muito importante e eu quero que fique dito para o mundo inteiro quiçá alguém no continente mas vai vai mas os meus avós te serem de envolver faz coisas para não levares um relâmpão em todo mas é verdade isto para dizer que o instinto é a capacidade de tu pôres a tua vida numa história sem deixares de ser o cabido sem te pôres em evidência e qualquer um destes três cavalheiros são completamente sensoriais instintivos intuitivos verdadeiros e eu tenho que dizer isto o Pedro tem tem toca vibrafone toca bateria toca percussão pega se for preciso pega num casu e faz o que eu lhe pedir o Ricardo Dias toca contra baixo baixo elétrico às vezes eu não sei explicar que a corda que eu quero e eu digo ia lá e faz aquilo e é exatamente o que eu estava a pensar além disso no passarinho tocou o meu ukulele o André é um balinho também eu estou a perturbar olha estou a ter na vista esse gajo a tocar cavaquinho ah pois a tocar cavaquinho é um mestre ah pois calma já calma calma e violão não mas cavaquinho já veio e aqui o André eu na altura eu disse-lhe olha eu quero fazer um videoclipe e ele fez-me um preço e depois ouvi-se tudo e eu liguei e eu tenho que dizer isto porque eu estava a falar sobre isto com o André eu tenho que dizer isto eu tenho que dizer isto e a gente fica tudo desacelete e não é que é cortar ou onde o português tu não cortes desculpa o português tem muita mania de dizer quando as coisas estão mal e não diz quando estão bem e eu liguei-lhe eu liguei-lhe pós-covid e disse André eu não te posso pagar o teu real e justo valor tal como eu não vou receber nem os meus colegas o real e justo valor mas eu gostava muito que tu fizesse a partir de hoje parte da equipa como um quarto músico e o André disse que sim e na altura nós tínhamos um cachê assim mesmo baixo para nós os três e cada um deu uma parte do seu cachê baixíssimo para recebermos todos o mesmo mas um cachê preste umas palmas e não é todos os dias que nós trabalhamos com pessoas assim isso é um solo não é todos os dias que nós trabalhamos com eu não sei não faço ideia deve ser gostei gostei agora já não vou em casa e se vai comentários 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 não mas é verdade eu acho que é importante ressaltar que estas pessoas cada uma delas tem três ou quatro funções e é por isso que nós somos um trio de quatro que faz o passarinho pegando no passarinho o passarinho é e eu estava a falar há bocado que é uma maneira de justificar a minha esquizofrenia esquizofrenia no sentido em que eu parece que vivo muitas vidas e o passarinho com cada experiência vem e canta o José Ninguém é completamente diferente do vida normal que é completamente diferente da música passarinho do Ashes da canção do Não Dizer são várias vidas e estes três vivem cada uma dessas vidas comigo e eu eu só posso estar profundamente agradecida por ser tão bem acompanhada não só musicalmente mas para eles embarcarem contigo na loucura são e eu digo com cada coisa é a loucura malta estou a pensar várias vezes e eles dizem opa agora se tu achas vamos se tu achas vamos se tu achas se tu achas vamos está no erro está no erro ter alguém que faz isto connosco é mais que especial é único e queria mesmo aproveitar antes que este menino porque ele ia mudar de conversa ele sabe que eu sou malamexas mas eu hoje não vou chorar se me deres mais um copo de vinho não prometo calma calma já vamos aí já vamos aí já vamos aí já vamos aí está sempre a falar da mesma coisa tem tempo tem tempo olha isto vai tirar de sangue não vai tirar de sangue sim dá para cortar tudo ah ok boa isto é live isto é live isto é live isto é live não é gravado vamos pôr a música do Condenados de Shawshank dizem estas sonhas alto filme alto filme por acaso vi neste a flor quando esteve na estufa mudou ah sim fala-me da tua experiência porque já houve várias pessoas que no início do desconfinamento perguntaram-te e tu tinhas sempre a mesma posição perguntaram-te então como é que passaste a quarentena pensando já na resposta negativa e tu disseste impressionantemente foi ao contrário foi explica-me porquê ahm ok então nós vivemos uns meses esquisitos não é? principalmente os músicos e os artistas na geral por cima mais de um ano sim e eu eu sinceramente encarei isto como uma residência artística barra espiritual porque eu pensei tenho aqui a oportunidade eu sou sempre uma pessoa um bocado positiva até demais do género a pessoa faz-me alguma coisa de mal e eu digo não mas eu tinha que passar por isto para aprender a não sei o que quando na verdade às vezes devia só mandar um pireto à pessoa em questão e não pensar mais no assunto mas eu faço questão de tirar uma experiência positiva de tudo o que me acontece ahm e eu tinha acabado de passar por uma fase assim intensa na minha vida pessoal e sentimental e pensei não isto é a oportunidade perfeita para tu suturares as feridas e deixares as feridas sararem em condições e agora vou entrar numa coisa muito séria mas é aquela parte que estávamos a falar há pouco não é? pode entrar a música dos condenados que só te faz normalmente a gente vai pular um café mas o Pedro ele fica neste é a afrar o acalelo como é que é? a afinar o acalelo não é? mas a gente vai ir não é? pode falar de futebol não é? não é verdade e o Pedro começa a fazer percussão na meia as atividades diga-te então eu passei um momento difícil ele diz podes falar ele faz uma coisa já vou já vou cheguei para a rua uau foi-te para a rua vou apanhar o ar mas pronto eu acho que é importante falar sobre isto porque se tu encarares as coisas acho que depende tudo do teu mindset da mesma forma que stress e adrenalina são a mesma coisa só que se tu encarares como stress ficas paralisado se encarares como adrenalina sentes que o teu corpo está pronto para te dar condições de fuga ou luta mais adequadas à situação e eu fiz um diário de quarentena porque comecei a perceber-me de que as pessoas veste a treinar a tua criatividade ah pôs aquilo que eu te falei podemos dizer isso ou podemos dizer que bebê bastante ah pôs muito vinho certamente também vai na minha casa eu costumo dizer que é para explorar outras zonas do cérebro o vinho faz isso faz não é? faz é isso explora outro lado do cérebro fervilhas não é? fervilhas claro que sim a bebedeira de vinho não é igual à de gin não é igual à de mocha tem que fazer isso quando bebes vinho com os amigos tu queres saber tudo parece que nós somos muito sabemos muito disto não é? parece que somos alcoólicos os alcoólicos vão a reuniões e os bêbados vão a festas e nós claramente vivemos numa festa isto é uma festa mas pronto há aqui uma coisa eu percebi que tinha uma tinha uma voz ativa e as pessoas queriam saber o que é que eu estava a fazer e isso é uma coisa que para mim sempre me foi muito estranha porque eu sou aquela pessoa que acorda e vai toda mal vestidona tomar o pequeno almoço no café que é das coisas que eu mais adoro fazer e depois sempre que alguém me reconhece eu estou miserável tenho uma ramela aqui isso não é muito british? é bastante talvez não sei você está indo da Escócia não é? sim scotch 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 mas eu aproveitei eu aproveitei as coisas para para partilhar uma parte muito pessoal da minha existência e comecei a promover um estilo de vida nunca fui daquela parte do do Instagram e ai acordei assim não eu sempre fiz questão de me mostrar muito como era e quando vou para o soundcheck e tu estavas a filmar o soundcheck e tirar fotos e eu fui à mesma de qualquer maneira acho que é importante dar uma noção real do que nós somos subscreve completamente e eu eu partilhei com as pessoas eu sei que isto se calhar não tem muito interesse para aquelas pessoas que querem projetar uma vida espetacular mas eu sofro de ataques de pânico eu tive 40 ataques de pânico nos 40 dias primeiros da quarentena por favor pois e eu fiz questão de pânico 40 dias sem me ligar és muito sensível tens de me ligar senão não porque então ainda ficava com pânico e ansiedade por dias o que é o jazz eu não sei não mas eu acho que é importante falar sobre isto e pronto e uma coisa que eu fiz questão de fazer foi de ser muito verbal e muito honesta sobre isto porque eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em desinfetar as mãos e pôr uma máscara mas não estão preocupadas em ir a um psicólogo e a um psiquiatra e já saiu um resultado um trimestre após a quarentena as perturbações alimentares e de ansiedade nos adolescentes aumentaram e temos que falar sobre isto e ainda não quer falar sobre isto desculpa eu sou homem eu vou beber e vou esquecer e pá e por acaso nesta quarentena tive umas perturbações alimentares mas foi incrível mas eu acho que isto é importante eu sim sim eu acho que eu sou o Flor e sofro de PTSD e isto é verdade e acho que é importante as pessoas serem mais do que uma foto gira no Instagram nós somos pessoas portanto deixarem de ter aquela capa fingir que está tudo bem sim já temos uma agora todos os dias obrigado eu vou brindar a mim porque apetece-me beber um bocado quantos prendes é que já aconteceu aqui? não estamos que chegar aos 21 antes de nós passarmos para o nosso próximo quadro vamos fazer uma taça tibetana dos assuntos já explico o que aqui é mas antes de passarmos a isto tenho uma pergunta para o Ricardo Ricardo é apenas uma frase responde-me esta pergunta o quão estás farto ele não consegue responder numa frase é verdade é um bom desafio é um bom desafio vocês estão adobediados muito poder de síntese claro nunca o Ricardo dá muitas cartas exatamente a pergunta é a seguinte o quão estás farto das pessoas confunderem um contrabaixo com um violão são? acho que isso é só teu andrei que confundes não sou eu confundes há muita gente confundes não o pessoal o violão só é um com mas Alex tu és um master eu vou adaptar isto pronto vou adaptar isto é uma visão óptica é uma visão óptica quem está a tocar o contrabaixo normalmente tem uma cabeça mais pequena ou é mais pequena isto é uma adaptação daquela velha aliás quem toca viu um sei lá não isso as pessoas não é realmente um beijinho para o Laslo não nós trocamos mensagens de piadas ele sabe disso tem aqui num whatsapp a gente parte a louça todos os dois piadas que nunca mais acabam sim sim obrigado por referenciarem anões nesta entrevista mas responde 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 assim violoncelo e o pessoal fica espera eu errei mas a verdade confundem confundem aliás estava a haver um debate aqui há dias na televisão sobre na nossa RTP Madeira sobre coisas triviais e alguém estava a dizer o violoncelo e outro ah não isso é contrabaixo e estavam a confundir estavam a morrer por dentro não não tem importância porque também eu acho já fui bem ensinado aliás o Alex acho que deve saber estas coisas também vende instrumentos que o baixo o que é que é o baixo aliás aquela cena típica de marcarem os lugares e pôr uma guitarra e uma guitarra e o baixo não não é uma guitarra não é uma guitarra esse então é bastante esse é muito pior já tive clientes que perguntaram senhor porque é que aquela guitarra só tem quatro cordas exatamente porque isso não é uma guitarra isso é um baixo o que é um baixo o que é um baixo o baixo é o ilustre desconhecido é o ilustre exatamente mas é ilustre não, não brinca e num sound check quando tu pedes mais baixo tu efetivamente mais baixo ou queres baixar o volume do baixo bem metida eu só sei uma coisa que é uma verdade olá para Alice o baixo tem que estar aos baixos contra baixo não há argumentos e pronto e fechou não tem não tem não tem uma linha pessoal pode-te passar com a bota de com a bota de relampada isso é uma relampada contra baixo não há argumentos este foi mais um xê pô este é gebelho não é fator cenário contra baixo não há argumentos isso é uma coisa contra baixo não há argumentos vamos passar ao quadro ou não sei o que são ou qualquer coisa do género vai entrar às boas é a taça tipetana dos assuntos cada entre tem vários papéis com temas já que somos três três convidados vamos tirar três e eu vou fazer uma pergunta aleatória baseado no que tirarem portanto Alex sabes a música não sabes? desculpa como é que é a fase outra vez que isto falhou vamos só ensaiar o V para a próxima a gente faz melhor interessante tu vais gravar isto talvez talvez não tu por um texto posso usar isto mesmo fica fixe vamos lá Diana faz as honras tinha piada música de repente quem fez o sound effects? o que é que é que é que é só sabes fazer isso não sei fazer outros mas espera posso ver não isso deve ser uma coisa é uma coisa que eu usei tipo no primeiro episódio da relampada tu tiraste o algo maior também puso faz as honras desculpa chama-se lei dos contrastes tem que haver sempre um erro já estou a depender pensando no que é que vou dizer olha olha não percebo tem que ser este porque ele veio literalmente agarrado a mim portanto deixa-me adivinhar futuro ah pois ah pois é a pergunta que eu tenho sobre o futuro é qual é o futuro dos músicos na Madeira nos próximos 10 anos é aquilo que vocês gostariam são utópicos distópicos positivos não positivos Diana bora o meu futuro passa por aqui pela estúdio sim pelo estúdio 21 e pela relampada atenção e pela relampada sim até porque eu vou vou destronar o André é verdade é verdade fica aqui resistado que em breve é Diana ficará quando o André for em licença de parto estou brincando eu já estou com 3 meses eu já estou com 3 meses mas sim eu acho que é do vinho e das relampadas é para cá só para esclarecer eu não estou grávida porque muito tempo a Andréia não está grávida a Andréia acabou de chegar ao seu peso ideal malta vamos só descansar um bocado durante algum tempo pronto pronto mas o futuro para mim certamente passa por aqui ainda que não seja o tempo inteiro porque a utopia para mim o sonho era passar uma temporada fora mas não há qualidade de vida como a Madeira e além do mais se todos nós fomos embora à procura de um futuro melhor quem é que fica aqui para atualmente criar um futuro melhor exatamente então eu não posso ir embora eu tenho uma missão para com este sítio lindo uma missão uma flor no jardim faça o marido o jardim da flor o jardim da flor muito obrigada fez-te bem eu sou muito muito importante como é que é o futuro o futuro é o nome para ti ou para as músicas o futuro só Deus sabe só Deus sabe o futuro a Deus pertence exato a Deus pertence a Deus pertence a Deus é bom e sinceramente acho que neste momento é o presente neste momento é o presente não consigo dizer aliás isto é uma prova de equilíbrio agora um jogo de equilíbrio uma hora acordarmos a pensar que isto realmente não vai ser fácil na outra hora se calhar é por aqui eu acho que olha está para os instintos acho que o futuro vai pertencer aos instintos e temos de trabalhar isso sem instintos acho que é isto muito bem acho que é para quê? vou brindar a isto mais um brinde isto é o 17 Diana Duarte incendiária Pedro qual é o futuro do Ten Quem? cabelo maior o meu futuro eu não estou preocupado com o meu futuro a nível musical eu estou cada vez até porque tu tens futuro claro que sim eu estou cada vez mais preocupada estou rica estou rica não sei o que quer ser pai não sei o que é bom vamos fazer um hashtag Juliana fica rica é lá oi 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 desculpem falta aqui a Juliana claro que falta a Juliana que é o meu corpo exato mas não havia mais cadeiras e distanciamento social que eu vi ela ficava na minha calma porque sim eu sou da mesma verdade que fofinho um brinde à Juliana vá rapaz 18 18 18 isto está ficando está ficando umpire está ficando poderoso mas então o futuro seria é isso? a nível musical não sei tenho algum receio não sei que isto inverte por um caminho não faz música faz musica que não valorize que não valorize precisamente a música original e que não valorize as músicas tenho algum receio disso mas mas estou tranquilo atenção 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 com essa coisa de originalidade que é para não haver assim confusão é possível como eu falei do Fanytogether olha aqui fica é confusão é confusão tem uma identidade Isso é super importante. É só o início de aspecto. Agora vamos ser tudo música original e vamos safar todos. Não é isso. Não é isso que eu queria falar à original. Acho que toda a gente entende. Não são originais. Independentemente da música que tocarem. Exatamente. Por exemplo, a barreirinha. Já que estou aqui. Nós sabemos... Aliás, eu acredito que se eu vou ver um concerto ou um concerto à barreirinha e não vou investigar sobre a banda que eu vou ver. Eu quero ser... Surpreendente. Surpreendente. Isso muito assim também. Eu acho que a música ao vivo agora passa por isso. Não é estar, sei lá, para a malta mais jovem. Também tem o seu lugar. Mas eu acho, por mim, quando se cria uma certa motoridade de dúvida em música, a gente já quer saber o que é que eles vão tocar. A gente precisa de ser apanhados de surpresa, não é? Surpreendidos. Surpreendidos, sim. Isso que é a arte, o fundamento disso é o contraste. Quando chegas lá, ias-te surpreendido ou não. Mas não faz mal. A gente chega... É porque há merda que viver. Não devia sair de casa. Mas não interessa. Não é próprio. Não é próprio. Não é próprio. Eu estou a falar de um público normal. Exato. Não interessa. O segredo aqui é não ficares indiferente. Exatamente. Não ficares indiferente. Isso é que é importante. Eu confesso que eu só ouvi os trailers, os teasers... Ok. Passando para a frente. Estava a jogar no Auro Milhões. Estava a jogar no Auro Milhões. Estava a jogar no Auro Milhões. Eu não queria ficar... Não queria ficar condicionada por aquilo que vi. Então... Fui vendo os teasers e pensei, só vou ver os episódios integrais depois de ir lá. Porque nós já tínhamos falado nisso. Ok. Ok. Sim, sim, sim. E acho que hoje em dia, como nós vivemos tanto num mundo através de um ecrã, é muito fácil tu te condicionares a ti mesmo. Sim. Olha, fiz isto muito bem. Na minha opinião. Mas os teasers estão incríveis, claro, mas eu pensei, se eu for ver eu vou com uma expectativa, ou vou estar à espera de alguma coisa, ou vou... E espero que esta expectativa tenha sido superada. Acho que há uma coisa com o André que é importante falar sobre isso, na questão de música. E aqui já há uma parte aqui do Alex. O Alex foi, talvez, nestes últimos 5 anos, aquele que deu uma frescura, ou deu um passei em frente, que realmente começou no Torraço, não é aqueles vídeos? Não foi? Sim, sim. Isso é muito importante. Foi um funcionador. E antes disso, o reporter pirata. Porque a música tem uma dimensão. O reporter pirata, sim. Exatamente. E pronto. Essa situação é muito importante que a música tem que ter uma dimensão de... Não é o visual, uma dimensão de imagem. E então, eu tenho uma... Aliás, esta coisa do Covid, da gente que está todos em casa, criou uma situação de... Em vez de ser luzes piscas-piscas do MTV, passa a expressão... Não. Ou aquelas grandes expressões que a gente vê do videoclipe, o famoso videoclipe. Não. A gente agora quer ver gente adequar. Porque nós é uma necessidade humana de ver gente. É. A gente... Isto é... É incontornável. Nós somos... Exatamente. Vai tocar. E essa situação é super importante. Que é... Tu estás aliado a isso. Que é a imagem. A imagem. Vê quem é. Como é que ele se veste. Como é que não é. Como é que não é. Isso é muito importante. Porque há aquela tal identificação público-artista. Rever-se naquela mensagem. E a imagem é super importante. Ou é o videoclipe. Não é a espetacularidade. Claro. É a mensagem. Por exemplo, aquela... Aquela fulana que trabalha com instintes. Não trabalha com instintes. Que é... Sou fã. Que é da pop internacional. É o dueto com o irmão. Esqueci-me. Billy Alves. Billy Alves. Por exemplo, isto é um exemplo de... Ela é tipo uma anti-star. Eu gosto muito dela. É muito importante aquela... Aquela imagem que ela cria à volta. Mas, se repararem, não tem uma espetacularidade muito grande. Mas tem uma polémica. E uma verdadeade. Exato. Uma verdadeade. Uma verdadeade. Olha, ficou. É uma verdadeade. Uma verdadeade. Uma verdadeade. Fazemos mais um talvez, não? Pronto. Já estamos com o tempo. Exato. Fazemos só mais um. Então fazemos... O Pedro e o Ricardo podem escolher um papel em si. Escolhe lá tudo. Ao mesmo tempo. Escolhe tudo. As mãoszinhas a se decorrem. Ai, ai, ai. São dois papéis, afinal. Vou fazer uma coisa combinada. Vamos tentar. Isto é um desafio. Segredos. Segredos e... Influências. Aquilo que estava a falar. Segredos e influências. Ok. Influências, segredos e... Quais são as tuas influências secretas? Sim, olha. Guilty pleasure. Claro que... Olha, a Cláudia da Barrininha tem uma frase muito boa que é... Pá, tira o guilty. Só pleasure. Ok. Só pleasure. Qual é o teu pleasure, então? Ou guilty, rescate, pleasure? Pá, não sei. Gosto muito de música latina. Música latina. Não sabia disso, pá. Muito mesmo. E... Principalmente de qual. Ai, né? Só que eu sinto que aqui ainda tenho muito... A gente já arranja alguma coisa. Não vês um ar? Não tem um ar portricain ligeiramente. Pensa satisfação. Ah, é. Não dá, é que é? Pleasure. Gostas assim. Aliás... Já viste coisas que eu não sei? Descobre-se muito a cozinha da Relampada. Tenho muita influência, aliás. O meu professor, o Eduardo. Sempre me levou por estes lados e eu gosto bastante. Só que sinto que aqui na Madeira não há muito espaço. Pedro latinado a partir, tem tem. Eu acho que há muito espaço na música e na Madeira. Achei que estamos todos aqui no mesmo erro. Porque todos estão a fazer a mesma coisa. A exceção de... Olha, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não. Não estou fã dos originais. Não, a Flora não está fazendo nada igual a ninguém, claro. A história é preciso reinventar e fazer coisas estranhas. É fazer coisas. Pedro, eu acho que há espaço para isso. Cria esse espaço, Pedro. Há espaço para isso. Caramba! O meu lado materno é da Argentina. Bora fazer um... Não sei qual é o latino que ele quer. Se quer hispânico, se quer... Se quer... Bem... Como é que se chama aqui na latina? É South America. É tudo aquilo latino. É muito confusão. Pode ir até... I like to speak hispanish. É hispanish? Aliás, no último Funk Together já trouxe umas congas para dar um cheirinho ali mais latino. Gostei muito assim. Foi alta cena. O Pedro... O Pedro... Eu insisti para trazer os congas. Tanto. Tanto. Que nem cabiam no estudo. Tanto. Mas trouxeste. Mas eu sabia que... Se fizeste acontecer isso, pá faz acontecer um espaço de música latina aqui. O Pedro fez acontecer uma coisa incrível que foi... O Pedro fez com que o Gonçalo desse uma gargalhada à meio de uma gravação. Uau! Uau! Isso é uma coisa... O Gonçalo. O Gonçalo. O Gonçalo Ice Queen Sousa. O Gonçalo nunca ri. O Gonçalo nunca ri. O Gonçalo nunca ri. Mas ri. Aqui. Não, não. Foi uma reação mesmo extrovertida. Não. É o Gonçalo. É o Ri, sim. Claro que eu ri. Não. Atenção. Não. Aquilo foi a cena perfeita. Aquilo foi o bem que perfeites. Foi ótimo. Aconteceu que foi o segundo, por aí, ao terceiro, que a gente fez. Uau! Um Pimba Latino. Era só olhando para a esquerda e conga conga. Pensa bem nisto. Pensa nisto. Uau! Cozinha. Cozinha. Eu toco trombone de pistões. Ia ficar interessante. Olha, Alex, vou só deixar aqui. Hashtag Skunk Together. Skunk? Skunk Together. Ok. Que é um Spanish Funk. Spanish Funk, ok. Skunk Together. Skunk Together. Podíamos fazer uma versão feita do Tonero. Spunk. 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 o que é que o Ricardo ouve num dia normal ? Ou mais sensível ? Num dia mais sensível o que é que o Ricardo ouve para se sentir melhor ? Não, não, eu sou muito, eu gosto muito de música. Eu gosto de ouvir muito de música. É eclético. Sou muito eclético. Ele tem um sistema. Ele tem um sistema de ouvir música, aleatório, mas que tem uma certa filtragem. Acho que ouvir música é das coisas mais interessantes. É tipo uma, não sei dizer, é um elemento que eu tenho. Uma meditação. Não, eu gosto também. Mas não é só para isso. Desde... Estudas enquanto ouves e aprecias. Eu gosto, eu gosto, atenção, Alex, isso é muito interessante e gostava de... Eu imaginei um mágico, eu dou este exemplo, que vai ver um espetáculo de outro mágico. Eu, às vezes, não vou à procura do truque. Como é que ele faz? E quer saber como é que é que ele... E quer ouvir só. Como é que vem? Não está a ser, só queres ouvir. Eu não estou à procura. Quando eu vou à procura do acorde ou de saber como é que é feito, é sinal que já estou numa outra perspetiva. Eu gosto de ouvir música só por prazer. Só por... E as minhas influências é muito isso. Eu posso dizer, uma das coisas mais importantes em ouvir música que eu tive foi procurar sempre o álbum, que é um conselho, ouvir sempre um álbum, nunca playlists. O álbum é super importante porque é uma concessão. Aliás, é um bocado obsoleto hoje em dia, porque é mais singles, singles, mas o álbum ainda é... Aliás, não é o CD, é aquele momento que eles gravaram aquelas 10 horas. Aquelas 10 horas. Aquelas 10 temas. Fiquei baralhado, já estou baralhado. Mas não, é muito simples o que eu digo. O que é importante... E tudo a relampada levou. O que é importante é conhecer o álbum. Isso é das primeiras coisas. Mas as minhas grandes influências para a música foi, resume-se uma coisa só, era procurar o álbum ao vivo, ao vivo, isto é, ao vivo, a gravação ao vivo daqueles temas de estúdio. Também gostava de ouvir esses dois balanços. E essa... Isso foi dado por uma pessoa que tinha essa estratégia e até hoje eu uso essa situação. Gosto de ouvir, sei lá, mas gosto, sei lá, de ouvir música clássica, desde música de dança, de música eletrónica, Wagner, gosto muito de Wagner, claro. Wagner, sim. Música eletrónica, gosto muito de música old music, de jazz, então, muito jazz contemporâneo. Desde Grovalhada, tipo Funk Together, também gosto. Equalético, temos um homem muito equalético aqui. Não, isto está aliado ao instrumento também. Isto está aliado ao instrumento, o baixo e o contrabaixo, se não há argumento. Diana, Diana. O que é que a Diana ouve? A Diana também é ecoética. A Diana ouve tudo. Eu digo que sim. O que é que a Diana ouve tudo também. Mas qual dirias que é o teu gosto mais... Não digo estranho, mas mais particular? Eu devo dizer que das coisas que eu mais gosto é de dar um concerto intelectualão e depois ir ao Karol cantar a princesa do Bossa e Ciclo. Adoro. Adoro The Weasel, tenho o terceiro capítulo dos The Weasel, o álbum. O fogo da Weasel, incrível. A galera banda era incrível. Iniciação a uma vida normal, o manual, o banal, o manual. É incrível. Aquele álbum amarelo. Como é que eu não me digo isso? O amarelo? Eu tenho aquele da palma da mão. É o terceiro capítulo, lá está. É pá, adoro aquelas músicas. Adoro The Weasel e devo dizer que a voz do Carlão engravida-me. E quem me conhece sabe que isto é uma coisa recorrente. Há montes de coisas que me engravidam. Certos acordes, muitos contrabaixos. Mas o Carlão. E pronto. E adoro. O primeiro álbum que eu comprei foram dois. Ao mesmo tempo foi o Nelly, Nellyville. Ok. E Hybrid Theory dos Linkin Park. Mas o primeiro álbum a que eu tive acesso foi o What's the Story, Morning Glory, dos Oasis. E isso não é todo um guilty pleasure, é só um pleasure. Claro. Na verdade, tudo para mim é um pleasure. Porque eu tenho orgulho. É dizer que houve isto? Olha, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir à barra de sugestões do YouTube e descobrir Pimba. Ah, Pimba. Há uma coisa que é o Duo São Lindas, que tem uma música chamada Poesia. E o videoclipo é qualquer coisa de incrível. Elas dizem... Mas se pensarmos bem, até no trabalho há poesia... E elas moram no Canadá, por isso elas dizem poesia. Poesia. E quando aparece até no trabalho, aparece um homem com um burbequim a pegar um treco na parede. E o trabalho... A personificação do trabalho é aquilo. Tens também o Sean Fernandes, antes de ser o Sean Desmond, cantor R&D, com o tema Tu és Minha. Em que ele encarna a pega do touro, que ele diz... Ele quer arranjar alguém. E eu gosto... Eu adoro... Eu já conheço com estas coisas. Adoro estas coisas. Adoro. 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 Marco Paulo. Claro. Adoro um bom Tony no Karaoke. Adoro um bom Pedro Brunhosa. O Pedro Brunhosa... Tivemos esta conversa no aniversário do Tentémio. Eu gosto muito de Pedro Brunhosa. Ele não é... Ele, para mim, é o Lou Reed português, porque ele não canta, mas ele conta uma história cantada. E há, e há, e há, e há, e há. E nesse aspecto... E lá está. E há quem diga... O que é? Mas o Lou Reed é um intelectual e o Pedro Brunhosa se calhar não é. Não é para ti. Para mim é. E acho que... Guilty Players, Spice Girls, claro. Nada de José Cid. Claro. José Cid, não sou grande fã. Ok. Não sei porque... Há qualquer coisa ali que... O quarteto mil... O meu 111. O meu 111. Gosto. Gosto também. Gosto da Lúcia. Gosto dos... Ah, a música. Olha, um dos melhores concertos que vi cá na Maranhão. Adoro... Desculpa. Há uma música dos Manoworks, que se chama Sons of Odin. Manowork? Gostas de Manowork? Gosto. Adoro. Eu gosto dos Manamana. Não vou Manoworks. Adoro... Limp Bizkit. Tenho Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Limp Bizkit tem aí um álbum muito interessante. Boa. Adoro Jack Johnson. Ou seja, eu não consigo precisar de uma coisa que eu... Mas adoro tudo o que seja música que nos faça sentir. Ok. Nem que seja... Medo. Tipo Mayhem. Ou vergonha alheia. Tipo Mayhem. Sim. Claro que se me perguntarem, dirão a Bjorka, Sarni, a Evra e a Billie Holiday. Mas... Mas... Quem é que não gosta de ouvir o Djosha? Ah, para quem não sabe, a minha bisavô... Da minha avó para cima, paterna, é tudo cabo-verdiano. Então eu cresci a ouvir o Djosha. Que é do género, estás a comer uma torrada com manteiga e ouvir... O Djosha, naquele praia. E eu vibro quando eu ouço essas batidas, passo-me nos carretes. Para mim, tudo seja morno, na coladeira, não me interessa se essa letra é horrível. Tudo o que tem é aquela batida porque está no meu sangue. E então não me queiras ver. Quer dizer que para a tua música eu vou-te fazer só uma batida e tu já fico satisfeito? Tu sabes que sim, porque tu próprio... Tu puxas muito aquela batida africana, aquela coisa tribal. Pessoal, muito obrigado por terem vindo à Rompada. Certamente este episódio já vai muito, muito longo. Mas foi um episódio que passou assim a ocorrer. Vocês são fantásticos. E tenho todo o orgulho em pertencer à banda também. Flor. À banda? À banda. Portanto, uma salva de palmas e um brinde. Porque não só chegamos aos 21, mas de certeza que chegamos aos 21. Se nós dermos duas ou três assim de sequência... Se o 21 já passou... Acho que já passou o que já está tendo a ser grande. E para terminarmos o Rompada, em grande, eu tenho uma piada. Talvez uma amarela. Quantos músicos de jazz são precisos... São necessários. Quantos músicos de jazz são necessários para trocar uma lâmpada? Mas conversei só agora com... Ninguém. Porque não há dinheiro para lâmpadas. Ah... Mas o quê? Relampada. Um brinde a todos vocês. E este é a terceira temporada. Vou usar as varmas relampadas por causa disso. E se acender outro mito, dá a ser um mito. Olha, incrível. Pessoal, muito obrigado por ter em vindo. Diana, eu pedi-te para pegares em algo azul ao telefone. E tu vieste com um objeto muito interessante. Que é um after sun. Um after sun. Diz-me porquê que... Porquê a escolha do objeto? Sei que foi um pouco na pressão, mas diz algo sobre ti. Tens o mesmo problema do que eu. Sofres de branquura muito extrema. Não sabes o que eu fiz? Eu sofro. Também eu. Não é óbvio, André. Não é eu. Qual de nós os dois reflete mais a luz, Andréia? Sou eu ou não sou? É assim, o ombro do Andréia está forte. E a Andréia veste as pernas. Os gêmeos na vista. Ok. Estão aí separados. Pronto, o after sun, porque ele disse onde estás. Eu disse no quarto. Ele disse qual é a primeira coisa azul que vês. E eu olhei para o meu after sun. Porquê? Porque eu fui fazer um sound check no sábado. Obviamente, quando isto sair, já terá sido há muitos sábados atrás, mas fui fazer um sound check e a meia hora que lá estive, apanhei um escaldão monumental. E pronto, então, isto é a minha companhia de cabeceira. É o livro do príncipezinho e o after sun. Muito bem. Ricardo, o teu objeto é uma tampa de... Ainda bem que é uma tampa de garrafa e não. É uma de sanita. Estás a ver. Mas eu também. Eu não estava nesse sítio, por acaso. Por acaso, estava a conduzir. E ela ligou-me e tem alta voz no carro. Prontos. Tem um Volkswagen que tem 20 anos, mas tem alta voz. Acabou. Já acabou. Já acabou. Pronto. Lá foi a bateria. Mas prontos. É isso. É isso. Obrigado por terem vindo.